O que é isso? Então escuta aí doutor, pega leve no imposto, deixa eu trabalhar Além de ser motoboy também sou eleitor, mas seu doutor o motoboy também é cidadão É pela profissão que me arrisque em duas rodas todo dia pra ganhar o pão Eu peço atenção, seu doutor o motoboy também é cidadão É pela profissão que me arrisque em duas rodas todo dia pra ganhar o pão E preste atenção Tô com fama de mal, é avançar o sinal De quebra até retrovisor Cada um é cada um e eu sou profissional Não vou assumir a culpa de um mau condutor, motociclista também faz nosso Brasil caminhar Então escuta aí doutor, pega leve no imposto, deixa eu trabalhar Além de ser motoboy também sou eleitor, mas seu doutor o motoboy também é cidadão É pela profissão que me arrisque em duas rodas todo dia pra ganhar o pão Eu peço atenção, seu doutor o motoboy também é cidadão É pela profissão que me arrisque em duas rodas todo dia pra ganhar o pão Eu peço atenção Eu peço atenção